Todo final de semana, eu vou pra balada Conheço o pão certo da cidade e da mulherada Mulher gostosa, aqui tem demais Mulher do tipo, Juliana Paz E as patricinhas curtindo sorrindo à toa Eu tô doidão bebendo no bar da boa E as patricinhas curtindo sorrindo à toa Eu tô doidão bebendo no bar da boa Ô Juliana, desce uma caixa de cerveja que eu bebo Que eu bebo Ô Juliana, desce uma caixa de cerveja que eu bebo Que eu bebo Tá legal, tá legal, valeu? Olá amigos, boa tarde a todos É um dia muito especial para mim Eu gostaria de contar uma história bem pequena Um pouco de minha vida como comecei a música Hace mais 15 anos atrás eu tenho um irmão Que a ele cantava a música E esse irmão se chama Tony E hoje temos um sonho muito grande Que sonho era esse? De claro, cantar em todos os lugares do Brasil E conhecer artistas grandes Artistas grandes Bom, passando os anos Meu irmão infelizmente morreu Mas ele tinha uma promessa Que ele fez E com o tempo eu quis cumprir Que promessa é essa? Que grandes artistas pudessem estar aqui E com essa terra tão maravilhosa Que se chama Madre de Deus Ele faleceu Não pude conhecer os artistas grandes Uno deles está aqui Que se chama Pepe Moreno Ele é muito conhecido aqui em Madre de Deus Todos conhecem suas músicas Olha Boa tarde para todos vocês E eu tenho já 15 anos na música Sou baiano do Brasil De Salvador Bahia, fiquem em Salvador E tenho 15 anos de carreira Comecei na música Meu pai canta Toca violão E eu fui para São Paulo Há 16 anos E comecei minha carreira em São Paulo E graças a Deus até hoje Estou na música Vivo da música só E tenho 5 CD gravados 3 DVDs E em 2004 Foi quando eu lancei a música Risca a Faca De ba em ba De mesa em mesa Bebendo cachaça Tomando cerveja Foi a música que Graças a Deus Me fez um cara turista E minha música Saiu tocando em todo o Brasil Inclusive Em algumas fronteiras Que Peru Suriname Guiana inglesa Guiana francesa A Bolívia E também a Venezuela E graças a Deus E graças a Deus Até hoje Estou aqui vivendo na música E hoje Conhecendo Porto Maldonado Que fica no Peru Através do Vitor Mendes Tem 4 sucessos Aliás 5 Que é o Risca a Faca Foi no Risca a Faca Que eu te conheci A música Alô Gasson Traz o Risca aí Americana Quer bebê Quer bebê Quer bebê 2 sucessos Também a música Da Juliana Ô Juliana Desce uma caixa De cerveja Que eu bebo 3 E também a música Do Menino de Rua Tô ligando pra você De um orelhão Aqui da rua E também a música Do Cego Que é Choro Choro pedindo perdão Me filma Me filma Me põe na televisão 5 sucessos A Juliana É uma mulher Que fez um comercial De uma cerveja No Brasil Juliana Paz Uma bonitona Ela fez um comercial Da Acho que foi Da Skol Da Autárquica Alguma coisa assim Aí chamava A Boa A cerveja era boa Aí Fizemos a música Do Bar da Boa Ô Juliana Desce uma caixa De cerveja Que eu bebo Que eu bebo Ela fazia o comercial Da cerveja Entendeu Primeira vez Que eu tô vindo Eu já vi de cara Que é um povo Muito hospitaleiro Povo que recebe Que tem um carinho Muito grande Pelo ser humano Que trata bem As pessoas Que tem um carinho Todo mundo simpático E de cara Eu já vejo Que são as pessoas Que tem um coração Muito bom A imagem que eu tive Já do Peru E de Porto Maldonado Esse pequeno trecho Que eu rodei De 220 km Aqui do meu lado Tem um que é O Vitor Que foi quem Ligou pra mim Pra vir fazer Um show aqui Com ele Entendeu Eu fazendo Agradecer o Vitor Tô fazendo Essa participação Com ele E conhecendo Aqui o Estado Eu quero agradecer A todos vocês Da imprensa Que tá aqui Como compareceu Quero agradecer Também o proprietário Da casa Sabina Garcia É O proprietário Da casa Obrigado Por receber Sua casa Receber nós aqui Receber eu Receber a imprensa Aqui o pessoal Tá bom Só tenho a agradecer Agradecer o Vitor Obrigado Vitor E trazer o Pepe Morena Aqui no Peru Pra cantar pra vocês Agradecer o Bill Vem cá Bill O Bill fazer também A divulgação Aqui também pra vocês Né Grande Bill Lá do Rio de Janeiro Vem aqui também Tá mais de mês Aqui no Peru Obrigado Bill E a toda a galera Que tá ajudando o Bill O Vitor Só tenho a agradecer Agradecer o Pedro Motorista Agradecer o Matula Matiasco Matiasco Me levou na casa dele Lá do pai dele Lá também Um abraço Do Pepe Moreno E todos os órgãos Compreendente Um abraço Do Pepe Moreno Obrigado Prazer muito grande Espero vocês Ir lá no show Pra ver eu cantando As minhas músicas Foi no risca Faca que eu te conheci Tá legal Tá legal Alô garçom Traz o risca aí Galera de Porto Maldonado Quer beber Aplausos 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 Aplausos